Gostou da noite? Ai, muito. Foi a primeira vez que nós saímos juntos pra encontrar outras pessoas, né? Eu andei pensando naquilo que você me disse sobre nós dois. Eu vou falar com o meu filho. Ele gosta de você, eu acho que não vai ter nenhum problema. Falar o quê com o Cacá? Eu quero que você vá morar comigo. Acolir, viver só traz desarmonia, sem um amor pra suportar viver. Mesmo quando a casa é oposto ao que é bem viver. E chora sem saber bem por que foi. Sufiap e Dona Elisa estão criando o maior caso com visita pras crianças. Mas como a senhora tá com a médica, né? Eu vou chamar, com licença. A vontade. Doutora, como é que vai a Carolina? Ela tá bem? Fisicamente sim, Cláudia, mas ela tá muito triste. Triste? É, triste. Tem que tá também, né? Ela tá longe de você. Doutora, eu vou fazer uma pergunta. E eu gostaria que a senhora fosse sincera, porque é muito importante pra mim. O fato da Carolina estar numa instituição como essa, prejudica o tratamento dela. Bem, Cláudia, qualquer criança se sente muito mal longe do pai ou da mãe. Enfim, das pessoas que gostam, né? E uma instituição, por melhor que seja, não cai a mesma coisa que um lar, né? Quer dizer, doutora Helena, que esse lado emocional também é importante pro tratamento da Valesca? Isso é importante? É fundamental. Tá todo mundo me dizendo a mesma coisa. O tempo todo a mesma coisa. Mãe, mãe! Oi, Carolina! Meu amor, como você tá linda! Como você tá linda! Como eu tô com saudade de você! Olha quem tá aqui! Olha! Oh, dona Cláudia, como você tá a senhora? Dona Alícia, que alegria! Oi, José! Oi! Bom, eu espero você lá fora, tá bom? Tá, tchau, gente! É! Me parece que a senhora tem alguma coisa importante pra falar pra mim. Eu estive lá no instituto. Ah, sim? Como tá, minha bonitinha? Vem, Alícia, como você tá? Tá bem. Mandou beijo pro senhor, tá muito bem. Ah, e eu vou fazer a visita pra ela. Ah, vai! A senhora tem... Tem alguma coisa pra falar pra mim? A senhora já pensou naquele conversa que nós temos? Pensei. O que eu tenho pra lhe dizer... É muito difícil pra mim, tio Zé. Muito. E eu já sei. A senhora não... A senhora não concorda com a minha proposta, né? Não, é o contrário. Eu pensei bastante, pensei muito. E eu cheguei à conclusão de que realmente eu tenho que fazer qualquer sacrifício pra salvar a minha filha. Eu tenho que pensar no bem da Lalesca e só. Daí eu resolvi realmente aceitar a sua proposta. Mediante algumas condições. Condições essas que eu quero deixar muito claras. Sim, é... Sim, mas que condições é isso? Tio Zé... Se essas conclusões, se essas condições... Que eu tenho pra... Pra colocar, que eu tô impondo, forem atendidas... Eu vou montar a casa com o Geraldo, sim.